Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, que eu vi brilhar em seu olhar Como é que eu posso aceitar, que eu já não te amo Eu já não te amo Quem vai tirar de mim, esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, e em meus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse no papel Que voa longe e vai pro céu E pouco a pouco sumindo E pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim, esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você mata meu coração Oh, vai tirar de mim, esta saudade, essa paixão Eu vou te esquecer, depois que você mata meu coração Amém